Oi amoris, gente, então no vídeo de hoje eu vou levar vocês pra passar um dia comigo na escola em período integral Esse vai ser o meu primeiro dia de aula integral em dois anos, você tem noção disso? Tipo assim, eu tô... não sei se eu choro, não sei se eu comemoro, né, porque desde 2020 eu não tenho aula integral Eu estava em período híbrido, eu já expliquei isso várias vezes aqui nos vídeos, mas resumindo, só o estado da Paraíba Não estava com as aulas normais, aí agora dia 18 voltou tudo 100%, então a partir de hoje teremos aulas integrais, as escolas integrais Então eu decidi gravar um vlog assim do meu primeiro dia pra mostrar como vai ser Hoje eu tenho trabalho pra apresentar, então tipo, eu tô morrendo, tô assim, ó, entendeu? Aí eu vou tentar gravar o máximo que eu conseguir lá na escola, eu sou tipo, eu sou muito tímida, gente Eu sou tímida, gente, sei que não parece, mas eu sou, então, mas eu vou tentar gravar pra vocês lá O que eu conseguir vai estar aqui no vídeo Mas se você já gostou do título do vídeo, se você gostou desse tema, já deixa o seu like aí Não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito e ativar as notificações, sempre que eu baixar vídeo eu vou receber Me embolei Agora eu vou tomar café da manhã Estou com fome, são 5h35 e eu já tô pronta, falta só dar uma ajeitada no cabelo de novo Que eu ajeitei assim por cima Aí eu vou comer agora E é isso, quando eu estiver na escola eu comecei a gravar pra vocês Como é que você está me piado? É, não? Ele está ok Ele está tão bonito Ah, ninguém viu ele, ele não tem rarra Oi, mãe, ninguém viu quem estava com a faca Preste atenção É, mais pato Sou eu Ficou? 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 Meu celular Ficou? Ficou? Eu mandei? Ficou? Eu achei que era um seito Sim, trabalho Está no seu notebook? Sim Tá no seu notebook? Está no seu notebook? Sim 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 Ah, esse é o seu não é? Sim Vamos apresentar O que eu trabalho agora? Eles vão ficar trabalhando agora Tô morrendo Me desejo uma boa sorte Daqui a pouco eu volto Esse é o financeiro que eu tô vendo sobremesa Onde tá Vinícius? Aqui Essa é para os professores, minha filha Era do almoço Mas não vamos almoçar agora Pois são os últimos Tô com depressão Aguenta essa vida, gente Depois do almoço aqui estamos No recreio Temos uma horinha para descansar E depois a aula de matemática E eu acho que eu só volto a gravar Não Não No No terceiro intervalo Três poucos Eu falando em português E a Gabriela tá falando em inglês Eu não sei Tô gravando um vlog Eu nem vou postar isso porque eu gravei três coisas No máximo Não 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 Eu assisti três episódios Mano, como a série daquela consegue render cinco temporadas? Eu não sei É que quatro temporadas É que cada coisa Deve ter no máximo duas Um dos relatos De um primeiro dia de ano integral Não aguento mais Temos até um infinte De recreio Para lamentar E pedir devolvo no sistema híbrido No sistema híbrido Achei que eu quero integral Achei que integral Olha o que eu quero híbrido Juntos estamos satisfeitos E tá tudo bem É sobre isso É E também tem a educação física na última aula A gente vai poder voltar de chave pra casa Verdade Não, mas queimando as pernas Ah tá, eu ia dizer É 5 horas É verdade Você tá imaginando 12 horas Nossa, se esse for horário fixo Então tá tudo pra gente pra educação física na última aula Pois é Pois é Porque a gente sai pingando pra casa e vai com a mamãe E a gente anda E vai com a limpa que nasce E nasce um Ninguém merece Juro, a folga Que alunos são esses? Achei 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 Não entendi mais sim Caos, Natal Caos, meus amores Você é muito caro Quero ir embora Quero ir embora Pra casa Eu vou dormir Vou deixar Não aguento mais Eu vou deixar Não aguento mais Pelo amor de Deus Eu vou deixar daqui Tem muita água Tão desculpa ali Lanche Água pra suco Tipo Me lembra Aquele geladinho De chocolate Que vem muito bem assim Que é só gelo Açúcar E água Eu me lembro só de E água E água E açúcar Muito açúcar Mal posso chegar em casa pra jantar Olha só Só mais duas aulas A gente tem que pensar no que lugar é de lanche Pra não passar fome Carro de quem? Carro de quem? Carro de quem? Vocês acreditam gente que eu chorei? Já acabou o recreio e seguimos reclamando do lanche E de tudo E de tudo Da estadia Eu só quero ir pra casa Hoje é segunda Não aguento mais Não aguento mais Ainda tem o resto da semana Que legal E amanhã tem prova E amanhã tem prova Amanhã tem prova Duas? Duas? Eu não sei nada A sustância de hoje A sustância de hoje O laço tem um rato Eu nem gosto Quinta sombra de fundo o laço E água saborizada Espero que nenhum professor chegue nesse vídeo A água saborizada Não, mas assim Falando a real né Tava bem água com açúcar O achocolatado O achocolatado Tava bem água com açúcar Eu só estava sendo sincera Então Então gente Não faz nem 5 minutos Que eu cheguei da escola E eu vim aqui finalizar o vídeo Eu troquei de roupa Mas tipo assim Eu vou jantar Aí eu vou tomar banho E Vou contar pra vocês um pouquinho Como foi hoje É Não consegui gravar tanta coisa assim E as coisas que eu consegui gravar Estavam com muito barulho Mas eu tentei Então Tipo assim Foi uma experiência nova né Porque Faz dois anos que eu não estudo integral de verdade Então Foi bem diferente Mas tipo assim Foi de boa Foi um dia bom No geral Foi um dia bom né Tirando a parte de que O professor falou que 99% da sala ficou em recuperação Professor de física E provavelmente estou incluida Nesses 99 Mas minha apresentação em geografia Eu estava super Hiper mega Ultra Nervosa Mas consegui falar Sem desmanhar no chão Foi bom isso aí Só não sei se minha nota vai ser boa né Mas o trabalho estava bom Então tipo assim Espero que a professora me dê nota boa O que mais? Teve as aulas No total a gente tem 9 aulas Então tipo assim O almoço Eu não mostrei pra vocês Porque eu almocei né Mas foi arroz Feijão Eu levei soja de casa né Porque lá eles servem carne Eu não como carne E alface Tipo assim Nossa daria tudo Pra eu vir almoçar em casa Não tipo sair da escola E almoçar em casa Mas tipo almoçar em casa Sabe como dia de casa Mas eu levei lanche Eu levei tipo sanduíche Pro primeiro intervalo Eu falo recreio Tá? Não me julguem E levei duas bolachas de leite Pro segundo recreio Eu comi minhas duas bolachinhas Humildes de leite Minhas bolachas de leite Com aquela água saborizada Que era pra ser um chocolate Mas eu vou comparar Uma água saborizada Uma água açucarada Porque tava tipo só doce E com gosto d'água Tava tipo água com açúcar No geral foi bom É cansativo Mas por incrível que pareça Eu estou bem menos cansada Voltando 5 horas da escola Do que quando eu voltava de 12 horas Eu acho que é só pelo sol mesmo sabe Porque quando a gente sai o sol É muito quente de 12 horas Então como a gente tá saindo 5 horas Não tem sol Tipo já tá sem sol E é isso gente Espero que vocês tenham gostado De me acompanhar nesse dia O primeiro dia de aula integral Em 2 anos E me conta aí como tá as aulas Na sua escola Como foi seu primeiro dia de aula né Porque o meu foi só agora Mas creio que todo mundo Já teve o primeiro dia de aula Tipo em fevereiro integral E é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações Pra sempre que eu baixar o vídeo Você receber Me siga no Instagram Que eu tô sempre por lá E comenta aí o que você achou do vídeo Música Música